Música Dividida pelo meio, bem o Zulu, casquinha muito boa pra Jonas na ponta direita, suspendeu, corta o goleiro, sobrou, bateu Atos! Um lance, o corte muito providencial do lateral direito, a bola provavelmente iria pro gol. E o lance, Jota? O melhor lance da partida até agora do Internacional, tanto do Inter como do Almirante Barroso, é escanteio, Atos cobra pela esquerda, 0 a 0. Marcelinho na bola, partiu Marcelinho, ergueu, afasta a zaga do Almirante Barroso. A bola volta pro Marcelinho, já começa atrás, agora sim, Atos levantou, toque de cabeça do Schmoller, Jonas, linda defesa! Olha, providencial a defesa do Hudson! Hudson! Olha, muito reflexo do Hudson agora, o Jonas cabeceou, como quem sabe, no contrapé, o Hudson uma bela intervenção. Toca mal o Andrezinho, tocou apertado, vai chegar a Zulama, cartizão, roubou, Jackson, pegou mal na bola, a bola sobrou no Atos, Atos, linda caneta! Ele não deu! Olha, daqui eu achei que foi pênalti, vem trazendo o Barroso pelo meio, marcação Schmoller, linda bola do Schmoller, recuperou com qualidade, a bola espetada no fundo, vai chegando na ponta o Renan, Renan se tocar pro meio é boa, Renan! Simbolou os jogadores, ah, o Bandeira, o Bandeira marcou contra o Inter, o lance era muito bom, o Renan, olha, chegava com qualidade, se ele consegue achar o Biel pelo meio, camisa número 7 e entrar sozinho na marca do pênalti. O Atos talvez tenha sentido, não bateu mais o escanteio, vai Marcelinho pra cobrança, autorizado, partiu Marcelinho, levantou, quem é que chega, olha o toque do Jonas! Muito bom o toque do Jonas, cabeceou pro chão, pena que ela tocou no chão, ganhou a altura, encobriu ali o goleiro Woodson, se não era muito perigosa, o lance muito bom! Chega no Marlon, Marlon pensa o jogo, faz a finta no Schmoller, tocou no meio, dominou, abriu o jogo, olha a batida! Aí pegou mal na bola, o número 7, o Hildo, Hildo pegou embaixo da bola, ela subiu demais! O Willian Doutro começa tudo lá atrás com o Jonas, o Inter volta e estaca zero. O Jonas de novo pra Willian Doutro, ergue a cabeça, vai fazer o levantamento, quem é que sobe? Zulu de cabeça! Muito bem o Zulu de cabeça, ganhou bem a bola, agora sim, encerra o primeiro tempo o árbitro, um jogo muito truncado aqui na cidade de Lages. O Inter, acho que se tivesse que haver um vencedor, seria o Inter, né? Teve duas boas jogadas aéreas ali de escanteio. Do teu ponto de vista, Jota, a bola volta pro Almirante Barroso. Vem trazendo o lateral direito do Almirante Barroso, já jogou na frente, dominou o atacante, chegou a marcação, a bola sobra, ficou, olha a batida pro gol! Boa bola, boa intervenção ali do Volpi, muito providencial, o Inter deu muito espaço agora, Jota. A bola volta com o Almirante Barroso, vem descendo pro ataque, fez o toque pro meio, o Marlon dominou o Marlon, atenção o Marlon, atirou o Marlon! Passa muito perto essa bola, o Volpi, olha, o Volpi agora paga geral ali pra defesa, porque tão dando muito espaço, o Jota já avisou, o perigo é iminente, tão deixando bater, o problema é o espaço que tá sendo permitido. Dá uma olhada na área ali, tem o empurra, empurra, partiu o Marcelinho, levantou na boca do gol, Zulu, dividiu, tá marcada a falta. O Zulu subiu, Zulu de grande estatura, o goleiro ergueu os braços ali, Jota, mas olha, mesmo com os braços esticados, deu quase na altura do Zulu, os dois se chocaram no ar, ele caiu feio, o goleirão, e parece que agora não é cera, mas beneficiou o Almirante Barroso. Por incrível que pareça, depois vocês vão ver esse lance na imagem TV, não foi nada, o goleiro que vem em cima do centroavante do Zulu, o Zulu subiu tanto que a bola pegou só na cabeça dele. O Jonas vem trazendo, observa o jogo, já joga a bola no Zulu, bem no pivô, Zulu, linda a bola aberta pra Michel Schmoller, suspendeu Michel Schmoller, vai chegando o segundo pau, tapa do goleiro, sobrou, olha o gol. Incrível, incrível, em cima da linha, afasta a zaga do Almirante Barroso, o Atos numa cava, olha, linda a cobertura do Atos, bate bonito de lado de pé, encobrindo todo mundo, o zagueirão, acho que foi o Rogério, o capitão, salva o Almirante Barroso. O jogo já entrou pisando na bola, pro Inter é bom o momento, aí o Bandeira deu o impedimento que, difícil de falar, minha posição não é a correta, mas daqui achei que tava legal. Volta o Almirante Barroso, inverteu, bonita bola no canhotinho, bateu pro gol, meu divino. O Volpi tocou na bola, fez uma baita de uma defesa, salva o Internacional de Larges, escapa o Inter, o momento não era bom, o jogo era truncado, mas se escapa o Internacional de Larges. Chegou ali o Eric, faz o jogo simples, agora sim Eric, vem trazendo o Eric pelo meio, vai levando o Inter pra frente, fez o toque na frente. Olha o Bandeira deu o impedimento, impedimento marcado pelo Bandeira, não vou me comprometer, tava impedido o Jota. Na primeira, primeiro lance que eu vi aqui, não, é, dava pra ver que não tava. William Dauter subiu, deu casquinha pra trás, perigosa. Wendel, Wendel Lomar foi desarmado. Olha o Jonas, providencial Jonas, a bola fica por ali. Vem chegando a equipe do Almirante Barroso. Olha o chute pro gol! Gol! O Almirante Barroso chega lá! Com o camisa número oito. Dan Dan! Ele que era um dos destaques do jogo até o momento. O Inter vacilou. Deixou chegar. Ah, o Dan Dan veio, comemorou na frente da galera colorada aqui. Torcedor chateado, porque olha, o jogo tinha acabado praticamente. O Inter toma um gol. Olha, de fora... E o que vem? Ele queira. É, o Dan Dan. P domain. Ele queira. Ele queira. Ele queira.